Muito bem, Série A3 do Campeonato Paulista, o Taubaté se complicou na competição. O Burrão foi goleado em casa neste sábado e ficou mais distante ainda do G8. Veja como foi a partida. Os primeiros 45 minutos da partida foram bem equilibrados. As duas equipes perderam algumas chances de marcar. Jacaré ficou cara a cara com o goleiro, mas não conseguiu abrir o placar. O jogo começou para valer mesmo no segundo tempo. Aos três minutos, os visitantes encontraram espaço e Anderson Cavallo chutou cruzado. O segundo gol do Novo Horizontino veio dois minutos depois, em jogada parecida. Na sequência, Anderson Cavallo foi puxado na área. Kleber cobrou o pênalti. O Burrão ficou apático em campo e levou mais um gol. Israel fez 4 a 0 para o Novo Horizontino. A reação veio aos 22 minutos com o Madson. O Meia marcou mais um de pênalti. Só que os visitantes não desistiram e fizeram o quinto gol na partida, desta vez com o Fagner. No finalzinho, o Madson ainda cobrou mais um pênalti e marcou. Mas não deu para fugir da goleada. 5 a 3 para o Novo Horizontino. Com essa derrota, o Taubaté permanece com 19 pontos na competição. A equipe fica mais longe da zona de classificação e deve se preocupar agora em evitar o rebaixamento. Acho que a gente tem que pensar ali em cima. O objetivo nosso é o G8, foi desde o início. É somar pontos, a gente tem que somar pontos. E o máximo que a gente pode somar é 9, tem que ir atrás desses 9 pontos. A gente levou 3 gols em menos de 10 minutos. Coisa que não pode acontecer dentro de casa. Mas o que a gente cobrou aqui no final é se cobrar, porque ainda faltam 3 jogos. Se não tiver mais chance de classificação, pelo menos pontuar o máximo de pontos que a gente puder com vitórias, vai deixar o Taubaté aonde a gente encontrou. Concordo com o Madson, viu? 3 gols, pena que foi em cima de uma goleada, né, Antônio Carmo? O Madson que é bom jogador, aprovadíssimo. Mostrando serviço, né, Carlos? 6 ou 7 gols no campeonato. Um jogador que o Taubaté achou aí com muita qualidade. Agora é inadmissível, né, Andrés? Perder de 5 a 3 em casa. O Taubaté tem se atrapalhado demais em casa. E a coisa desandou de vez, né? Para se classificar agora, só se ganhar os 3 jogos, muito difícil. E ainda depender de um tropeço de um outro time ali para ele chegar a 28 pontos e tentar pegar uma oitava vaga. Mas é muito difícil. E para piorar, a parte de baixo da tabela já ficou, né? Está olhando assim, já mais visível. É, já está. É, porque os times de baixo ganharam. O Santa Cruzense ganhou. Ele pega o Cotia quarta-feira. O jogo, o Cotia não está jogando em casa, desde o começo do campeonato. O jogo será em Jundiaí. E é jogo o seguinte, para chegar lá e ganhar e se livrar de vez de qualquer fantasma de rebaixamento. E dependendo da situação, coisa que ninguém mais acredita em Taubaté, pensar no acesso. Eu não acredito mais não. Já era. O acesso já era. O Taubaté vai passar o centenário aí, infelizmente, amargando mais um campeonato ruim em mais um ano na Série A3. Desde 2007, Taubaté não joga mais a Série A2. Foi o último ano que ele jogou a Série A2. E Série A3, eu tenho dito aqui, não é campeonato para um time da estirpe, da qualidade, da força, da camisa do Taubaté. A Série A3 é para time emergente ou time que está acabando. Então, não pode ficar na Série A3. É um desperdício, é uma perda de tempo. Ninguém apoia. Falta tudo. E parece que o Taubaté vai ficar. Os investidores também, que o time acaba sofrendo com isso, né? O time não é ruim do Taubaté. O técnico é bom, o Paulinho McLaren. Ao que parece, está faltando dinheiro mesmo. Eu vou até citar aqui o nosso companheiro Jorge Henrique, comentarista da Rádio Difusora, sempre nos acompanhando aqui no sábado, disse categoricamente. No segundo tempo, o time entregou o jogo. Ele teve uma informação de que, se não fosse pago no intervalo alguma coisa, o time entregaria o jogo no segundo tempo. Ele foi contestado pelo Augusto Ambrós, diretor de futebol do Taubaté, que disse que não é mais, o Jorge acompanha o Taubaté de perto há muito tempo e está vivendo o dia a dia. Então, se isso ocorreu, é lamentável. Está faltando dinheiro. E quando falta dinheiro para o acesso, Andressão, não vale. E a gente já viu também, Antônio Carmo, time que, por exemplo, os jogadores estavam sem vencer, sem ganhar o salário, sem acerto de salário nenhum, juntaram, falando vamos subir, vamos ir e foram para cima, né? Mas isso é raro. A gente viu o Rio Branco em 2009, foi campeão, vice-campeão, nessa situação. Mas é muito raro. O próprio jogador do Guará também, que esteve aqui no programa. Exatamente. Mas é uma dificuldade muito grande. Sem dinheiro, olha, a coisa não anda, a coisa desanda e o Taubaté está pagando aí mais um ano e vai penar mais um ano em Série A3. Eu não sei até quando compensa ficar jogando Série A3. É muito difícil. Futebol do interior realmente está vivendo um momento extremamente delicado. Tá certo. Vamos falar do São José dos Campos Futebol Clube, que ficou no empate com o Tupan no fim de semana, um a um, e segue na briga pela liderança da competição. Veja os gols. O São José dos Campos abriu o placar na cobrança de escanteio. Gustavo de cabeça, um a zero. Mas ainda no primeiro tempo, o árbitro marcou mão na bola do volante Lucas Santos. Pênalti para o Tupan. Leandrinho bateu e deixou tudo igual. São José dos Campos um, Tupan também um. Essa era a chance que o São José tinha para tirar a liderança do Rio Preto. Porque o Rio Preto também empatou, jogou em casa e empatou 3x3 com o voto poranguense. Se o São José vencer, São José Futebol Clube, ele assumiria a liderança. Mas é o tropeço normal, não perdeu, é um pontinho que se soma, continua dividindo a liderança com o Rio Preto, tem mais dois jogos em casa ainda, volta a jogar em casa quarta-feira, final de semana sai e na última rodada joga em casa. Tem todas as condições. Você já está classificado de fechar em primeiro lugar aí, dependendo dos seus próprios resultados, da sua própria força. Claro, o time queria uma vitória, mas isso aí, o empate não atrapalha a vida do time, não. Agora, que pênalti bem cobrado ali pelo jogador do Tupan. Engolou, enganou, enganou o goleiro, Tatinho. O Tom quase foi parar lá no pau da bandeirinha do outro lado. Está parecendo eu quando fica no gol, Antônio Carmo. Exatamente. Você nem sabe onde a bola vai. Nunca sei, nunca sei. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do basquete, do vôlei feminino, que mudou o jogo para hoje por causa da chuva. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Esporte Regional para você.